É um prazer estar aqui com você para estudarmos a nossa meditação de hoje, Joias Maravilhosas da Verdade. E neste dia 3 de setembro, o tema é Os Livros de Daniel e Apocalipse. Vamos ler Daniel. Daniel capítulo 12, versos 9 e 10, nos diz. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Todos os livros da Bíblia se encontram e terminam no Apocalipse. Nele está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia e o outro uma revelação. O livro selado não é o Apocalipse, mas é aquela parte da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou, mas tu, ó Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel seguiu seu caminho até seu descanso para dar um testemunho, o qual foi selado até o tempo do fim, quando a mensagem do primeiro anjo deveria ser proclamada ao mundo. Esses assuntos são de infinita importância nesses últimos dias. O Apocalipse é, ao mesmo tempo, um livro selado e um livro aberto. Ele registra eventos maravilhosos que acontecerão nos últimos dias da história da Terra. Seus ensinamentos são definidos, não místicos, nem incompreensíveis. No passado, os mestres declaravam que Daniel e Apocalipse eram livros selados e, por isso, o povo os abandonou. O véu, cujo aparente mistério tem impedido muitos de removê-lo, a própria mão de Deus o arrancou desses trechos de sua palavra. O próprio nome Apocalipse, revelação, contradiz a ideia de que é um livro selado. Revelação, Apocalipse em português, significa que algo importante é revelado. As verdades desse livro se dirigem aos que vivem nestes últimos dias. O véu do lugar santo, onde estão as coisas sagradas, está removido. Não devemos ficar de fora. Não devemos entrar com pensamentos descuidados e irreverentes, nem com passos apressados, mas com reverência e piedoso temor. Estamos nos aproximando do tempo em que as profecias do livro de Apocalipse serão cumpridas. Amém. Maravilhoso saber que Deus revelou tudo aos seus servos, aos profetas. Precisamos estudar com muita oração, com o coração aberto, de maneira profunda, esses livros maravilhosos de Daniel e Apocalipse. Que Deus nos dê sabedoria para isso. Amém. Oremos. Bondoso Deus, queremos te agradecer pelas profecias que estão se cumprindo. Sabemos que em breve Jesus voltará para resgatar o seu povo e que ao estudarmos estas profecias, Daniel, Apocalipse, possamos compreender o momento sério em que estamos vivendo. E estejamos prontos, Senhor, para sermos arrebatados juntamente com o Senhor. Purifica o nosso coração, perdoe pelos nossos pecados, nos fortaleça a fé, para que possamos alcançar a vitória sobre toda tentação, sobre todo pecado. E que estejamos prontos para juntos estarmos com o Senhor nas nuvens dos céus muito em breve. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.